Guerra rapaziada Olha a guerrinha Olha só a pretona Aqui é o paraíso De pipão, de jereca Olha a preta cheia da grana Conteúdo? Conteúdo, já liguei a câmera Tomando o cu A rabiola que você soltou Você foi catar Pra querer xepar a xepa Olha o pretão, bonitão Pretão, show de bola Cheio da grana Eita, aqui a rua tá povoada Vou ali pro outro lado Ali gravar um pouco Gostosa Vou ali que a rapaziada Tá ali na ruinha fechada Ruinha show de bola, rapaziada Lindo na linha aí, Menor A minha já estourou Cadê, cadê, cadê Aham Dá um salve aí Tapa na cara, Pipas Ô, eu vim filmar aqui Que você só tá voando, mano Oi Tá Eu vou sair em dois vídeos diferentes Na mesma hora, ó Eu vim filmar aqui, olha lá Só voa Só voa também Esse aqui já até cansou e sentou Ó, ó, aí aqui, pode filmar Deus tosa da hora em você hoje Mentira, ele é especial Deus tosa da hora em você hoje Eu só acredito Quem que era as francesinhas Azul escura Minha Aí, ela filmou A rosa também A rosa também Ó, filma Aquele cara aí da camisa da Hollister Aquele ali é conteúdo Pode filmar o réu dele Olha o nome dele Cadê Ô, Bruno Você pulou o muro, Bruno Você tava lá com nós Veio pra cá, começou a voar, mano Os caras me chamou aqui Os caras chamou o reforço Caraca, você viu a parana rabiolinha ali Foi, vim Já falei uma aqui, ó É, foi a que eu piquei Foi a que eu piquei Pega pra você Sai fora esse lixo Você é louco Pega pra você Você não solta pipão? Solta Então pega e solta Ó, ó, ó Cadê, cadê Vou filmar a sua, amiga Só a faixinha Essa pipa aí parece minha É minha, esse pipa? De quem? Ó Tá aqui, vai ali Ó que legal, ó Aff, Maria Tá gravado, hein Ai, ai, ai Quem que são esses? Ah, é minha esperança Pô, tem uns mochilhos ali da hora Tirãozelo da hora ali, Bruno O Laranzinho ali, ó Não vem, não vem, não vem É o Gabriel Porque ele tá da rua do lado Ó o Rosinha Rosinha não vem, ó Ó o Rosinha Ó o Rosinha Ó o Rosinha É o Rosinha É o molho, o Rosinha Cadê, cadê Ó Pega aí pra você Vai voar, Bruno Vai levar tchuk-tchuk Vai levar tchuk-tchuk, Bruno Ah, ele não quis Você que não quis Ele não quis Ó esse aqui que da hora, Bruno Rabiolão branco Ih, não filmei, não filmei Ó o murchão Tá vendo a murcha agora, Bruno? Ó, diz a murcha aqui, ô Joãozinho Essa rabiola aí, ó Pode pegar em bola Quem queria a guerra Ó a murcha aí, é para a murcha aí, Bruno Não, para a murcha, Bruno Ah, não, não gosto de aparar Não, então fatia pelo menos Não dá, não sei se eu Ah, isso aí não é novidade Ó, tem buquete, ó Ó, 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 ó Vixe Vixe, os caras correram, mano Vai, João, pica esse murcha aí, João É, tio, seria tão bom se isso ali estourasse Por que que você tá embulando minha rabiola, Menol? Oi? Por que que você embulou minha rabiola, cara? É tu? Poxa Olha ele que mandou ali, ó Olha ele que mandou Tô brincando Eu vou comer só por hoje Eita, ó a boca, ó a boca Isso aqui não é esse canal aqui Não, 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 não O C Uru É Olha lá, os caras não querem, mano Ó, ó a berruga Ih, berruga É um chão de bola, tá? Esse latão aqui tá muito louco, mano Qual? Esse aqui, ó Laranjinha aqui, ó Ó É, no vídeo do Iago não tem tos, ó O Bruno já tá cortando aqui três Vocês que estão aí dormindo aqui Vocês não cruzam Vocês não cruzam Vocês não cruzam Oxi Tem que colocar quatro linhas no cabresto Mas, meu Deus do céu Tem uns pipão Ó, ó Só vou deixar pra girar, ó Cadê? Você viu essa? Aprenda comigo Ah, só o Bruno Só ele que é conteúdo É o quê? Nossa, ele é tão bom Esse calarinho aqui Ai, caramba Esse aqui, ó de cima Qual? A laranja? Esse aqui tá bonito Olha o pipa afundando aí, Bruno Pega o pipão aí, mano É, sei que tem que ir, cara Seguiu muito aqui de trás Olha o que ele fez Olha lá, grava, grava, grava Esse é o Biruguetes É o nosso Vai ajudar o cara? Vai ajudar o cara, Bruno? Jamais Ele vai cortar Olha lá, olha lá Olha lá, ele vai cortar, ó É, se ele aprendeu comigo É, se ele aprendeu comigo Ai, caraca Birrugão do tempeio Não é birrugão, cara É birruguetes Qual é birruguinha? É birruguinha, foda Três dias, mano É, vou pro outro lado Que aqui acabou a graça Tchau Você vai pro alto? E como? Que eu vou gravar e falar? Eu sou uma máquina Aqui que eu gravo, eu gravo, hein Você grava e fala Não é aqui que eu seguro aqui, ó Não é aqui que eu vou segurar meu cruze Você filme e fala? Os caras estão armados aí, rapaziadão Pena que você está voando E vem aqui Dá aí, dá aí Dá seu pipo aí Eu vou cruzar só com a mão E vou segurar, gente Rapaziada Esse é o Vitor Esse é o Iago E esse sou eu, tá? Ó, vou cruzar Com uma mão só Com uma mão só, rapaziada Vou virar aqui a câmera Não, não vira de ponta cabeça Opa Ah, entendi Solta daí, ô louco Vai, pega os caras aí Na esquerdinha Não, deixa não Só o Bruno que está sendo conteúdo Só o Bruno que está sendo conteúdo aqui Não, não faz nada Enchei o rato que está lá do lado Não quer pisar Olha os pipão lá atrás, rapaziada Estou falando que aqui o bagulho é louco É pipão aqui no baixo É jerequim Lá em cima é só pipão Tem esses Tem dois aqui Mas aqui estava com pouco pipa Por isso que eu vim pra cá É, então volta pra lá Vai pro peixe Olha lá, já boa Tem durex aqui, ó Tem que andar armado, rapaziada Olha como que eu ando no burso Toma Cadê, cadê, cadê Os caras não quebram não Os caras quebram estinho Os caras quebram molezinha Tá ligado que o celular Nós já tinha tido desenrolo, né Certeza Ele já tinha desenrolo Se nós estávamos do outro lado Vai falar que você não tem medo Ó, só tem tempo Tá no fechado, lembra não Ele tá fechando o meu cruz Então abre, cara Muita mímica, rapaziada Dá um duro, mano Os caras não querem, não querem Dá um durex aí, ô Vitor Pra não esquecer Ah, agora é mesmo Vai, 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 vai Eu deixo o like Todos os seus vídeos Então, certo Aí, valeu Cadê, cadê Vai pegar, Brunão? Ah, vou tentar Vou dar zoom, hein Vou pegar no fechado Vamos não ficar no muxo Pegou a muxa Ufa Ufa Eles não quebram, não Olha o latão mordado, rapaziada Olha o outro O outro descendo aqui Não dá pra passar não, irmão Tá trancada a rua aí Pra tentar passar também A moto ficou ali, ó Olha o muxão Vixe, muxa O muxa O Gordão aparou o muxo ali Com duas fibras em cima Duas fibras embaixo O cara comprou o muxo Colocou mais uma fibra Pra ficar mais duro, tá ligado? É, rapaziada Vou ter que ir lá Vou ter que ir lá Não apoio, Bruno Vai, dá rabiola com antena Vale tudo Passou das cinco Vale tudo Nossa Caraca, bateu beliscando, hein Estancou Quê? Depois que bateu na linha do cara? Pegou Foi ele que deixou trincando a rel anterior Ah O que? O Bruno não voa, não Cadê? Vou lá pro outro lado Vai lá, vai lá Não, eu tenho que vir Dar uma intimada aqui nos caras Porque os caras não estão querendo cruzar aqui Ei, o que tá acontecendo aqui Que vocês não cruzam, irmão? Ah, tá Aí os caras não cruzam aqui Cinco caras no alto, irmão Tive que vir pra cá de volta Pra te chamar a atenção Ele tá parando Vixe, cortaram a rabiola do pipão Eu vou filmar os pipão Valeu Vai, Lizinho, pega a rainha É o Victor, esse aí E aí, paizão? Caramba, hein, mano Caramba, hein, mano Tá fora Vou pegar a murcha Que é Cara, tá ruim aqui, rapaziada Tem que botar no ar Aí tem um murchão ali em cima Muito louco, hein Murchão lá na casa do chapéu Tá patiado na minha Olha o suco Peguei, hein, Alê Vamos falar que não cruza Não, pegou o do Bruno lá Que você cortou ele Olha lá também Olha o charuto Charuto e a raia Olha só o rato cruzador Olha Mais um pouquinho, hein Tá foco, tá soltado tudo Obrigado, moça Desculpa Soltou, foi tudo Muito pipa E nós estamos aqui Eu botei no alto agora Mas não tá dando pra gravar muito Levou, hein Dois Veio da grana Vamos lá, hein Diabo Olha Na terreno Gostado Cadê, cadê Aí, rapaziada Acabou a guerra Mas não para de vir Me pôr o mandado Vamos ver quem vai catar isso aqui Olha o da Alemanha Muito louco Acabou o vento Vamos ver se o cara vai catar aqui Vamos ver, hein O que vai dar isso aqui Olha o anteninho Ih, não é o caixa do rela Olha o punzão bonitão, rapaz Acabou o vento Aí, videozão de hoje O couro comiu Pegou Vai que vai vir Mas perdeu Pegou Pegou Finalizar o vídeo Mas veio mais um pico Mandado Agora os dois Agora vem, né Mateus Vem aqui, cara Isso aqui, mano Olha a bagunça Caiu na rua Foi embora Vamos ver quem catou Lá na rua Deu para vir aqui naquela hora Por causa da polícia Mas olha quem catou Mostra esse tesão aí Ai, que tesão, hein Deixa eu ver atrás Mostra atrás Olha, muito louco, mano Cadê? Pega o muxo ali Um bom muxão também Pouco envergado Você viu? Água santo Então, mano Tamo junto Dá um beijo aí, Tuxim É, nóis